Drops Ambiental Um minuto para repensar O Planeta Terra Com aproximadamente 5 bilhões de anos e 8 bilhões de habitantes, o Planeta Terra é nossa casa. Por esse motivo, é importante conhecermos suas características e preservar seus recursos naturais. É um dos oito planetas que compõem o Sistema Solar localizado na Via Láctea. Conhecido também como Planeta Água, é o terceiro planeta a partir do Sol e o maior dentre os planetas rochosos. Seu formato não é um círculo perfeito. Seu nome correto é Geoide, pois possui seus polos achatados. O único satélite natural da Terra é a Lua, que influencia nas marés e no desenvolvimento natural. Devido a sua posição em relação à Terra e ao Sol, podemos observar as quatro fases lunares, crescente, cheia, minguante e nova. A Terra possui sua estrutura interna dividida em camadas. São elas, crosta, manto e núcleo. A estrutura externa da Terra possui várias esferas que oferecem as condições favoráveis para a existência de vida. Litosfera Camada da Terra que compõe a sua superfície sólida. É a mais fina das camadas do planeta, sendo considerada uma espécie de casca do mundo. Hidrosfera É composta por toda a água presente no planeta Terra nos seus três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Biosfera Local do planeta onde encontramos vida. É o conjunto de todos os ecossistemas. Atmosfera Camada gasosa que envolve a Terra É dividida em camadas e garante a sobrevivência no planeta. Além de apresentar condições favoráveis à existência de vida, a Terra também possui recursos naturais, renováveis e não renováveis, que mantém nossa existência. Renováveis são aqueles que, normalmente, não se esgotam facilmente devido à rápida velocidade de renovação e capacidade de manutenção. Água, luz solar, vento, solo E os não renováveis são aqueles elementos que são usados nas atividades humanas e que não têm capacidade de renovação. O alumínio, o ferro, o petróleo, o ouro, o estanho, o níquel e muitos outros. O ser humano se adaptou às condições apresentadas pela Terra, retirando dela aquilo que seria necessário à sua sobrevivência, porém vemos que ele está extrapolando nesta exploração. Se você está minimamente informado sobre os últimos acontecimentos no mundo, provavelmente, está preocupado com o rumo em que a humanidade está caminhando. Queimadas, desmatamento, aumento da temperatura global, derretimento das geleiras, ocupação do solo sem planejamento, estreiam as manchetes dos jornais nacionais e internacionais quase todos os dias. É triste, mas nós podemos fazer a nossa parte com pequenas atitudes que fazem toda a diferença. Cuidado com o consumismo Utilize mais o transporte urbano ou alternativo Consuma mais alimentos das estações Use a criatividade e reutilize materiais E principalmente, busque por informações científicas, não fique à mercê das fake news O dia da Terra é comemorado no dia 22 de abril em todo o mundo A data representa a luta em defesa do meio ambiente, promovendo a reflexão sobre a importância do planeta Sem as condições mínimas de preservação, o planeta corre o risco de não poder mais abrigar a vida A preocupação não pode ser apenas de um dia O planeta Terra agradece O planeta Terra agradece Processo de processo de de produção